Me lembro daquela vez Que aquele menino do interior Veio pra cidade grande Deixando de ser lavrador Veio pra comer no prato da ilusão Do pão que o diabo amassou Veio pra comer no prato da ilusão Do pão que o diabo amassou Tantas vezes deve ter dito a si mesmo Não é mesmo fácil sobreviver Tantas vezes deve ter tido vontade de voltar Sem poder Fome, sede e frio Medo e desemprego Como respirar difícil sem sossego Sorte aparecer um amigo do peito Pronto pra estender a mão do sujeito Nunca foi tão fácil ganhar um dinheiro Só pra carregar um embrulho maneiro E sem saber o que estava acontecendo O menino carregou Aquele pacote maneiro que lhe dava o dinheiro Que ele nunca sonhou E sem saber o que estava acontecendo O menino se assustou Um homem colocou em seus braços Uma pulseira de aço E o levou O que será que aquele embrulho levava? Tanta coisa estranha O menino escutava Tanta gente falando Na mesma hora Dizendo o menino Ponha tudo pra fora E por não saber Não entender Onde estava Lembrando do sertão O menino chorava E sem Saber O que estava acontecendo O menino se lembrou Das verdes montanhas Das verdes montanhas Da casinha lá da mata Que um dia deixou E sem Saber Se um dia voltaria O menino chorou A cidade era tão grande E não tinha O que a sua cabecinha Sonhou Me lembrou Me lembro daquela vez Que aquele menino Do interior Voltou da cidade grande E como lavrador Ficou Fugindo de algo tão medonho Esquecendo um sonho Que desmoronou Fugindo de algo tão medonho Esquecendo um sonho Que desmoronou Me lembro daquela vez Que aquele menino Voltou 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 Fugindo de algo tão medonho Voltou Voltou Obrigado.